E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilamente possível e olha só, estamos de volta com a nossa série de Pokémon Stadium 2! No episódio de hoje vamos lutar com mais adversários na desafiante, na épica, na maravilhosa Challenge Cup, galera! Deixa eu clicar aqui, mandar um ok, continue e vamos ver que nós enfrentaremos para início de conversa. Vai ser, olha galera, um malandro aqui narigudo de cabelo vermelho, que estilo, que estiloso ele é, ele é ruivo! E o falsificado é o guitarrista Darwin, galera, olha só, estereótipo ligado no máximo agora, com esse guitarrista de cabelo vermelho. Mas beleza, vamos enfrentar então esse malandrilso, que tem Pokémons ali, galera, de planta, tem logo 3, tem 2 elétricos e tem 3 elétricos. Ah, entendi o padrão, entendi o padrão, carinha, entendi o seu padrão aqui, entendi facilmente, você não é difícil de ser manjado. Então vamos colocar quem, galera? Vamos colocar quem contra ele? Vamos colocar o Slugma, né? Para ele colocar fogo nesses bichos de planta. E também, quem, quem pode ser? Seria interessante agora um lutador, que eu não tenho. Então vamos mandar o Larvitar, vai lá Larvitar, que eu acho que você também é uma boa aqui. E para finalizar, galera, quem é bom? Aqui, para finalizar. Hum, Chambras, será que o Venonete é bom? Será que o Venonete é bom? Deixa eu pensar. A água, acho que não é bom, não é bom, com certeza. Eu acho que não é bom no Big Game, era péssimo. Não é que não é bom. Vamos colocar então, galera, o Venonete. Vamos ver se o Venonete tem algum golpe interessante. Vamos clicar aqui, dar os ok todos. Maravilha, vamos começar a batalha. Vamos lá, galera, todos são por mim, todos são por mim. Vai lá, Slugma, vai lá, Slugma. Espero que tenha sido uma boa escolha começar com o Slugma, com a minha Slugma. Vamos lá, Slugminha, vamos lá, vamos lá, meu pequeno monte de lava. Boa, galera, foi uma boa escolha, sim. Ele escolheu um Pokémon de planta para começar. Então, somos super efetivos com o nosso Fire Blast. Vamos lá, Slugma, Fire Blast. Redbutt fraco, Redbutt fraco. Não vai dar tanto dano assim, não deu mesmo, não deu mesmo. Tirou 20 ali, mas nada que vá matar o Slugma, que agora... Ah, não, galera, flinchou o Slugma. Ok, né, isso que dá contar vantagem. Nunca dá certo contar vantagem, nunca dá certo. Não me flincha de novo, Bobassauro, não me flincha de novo, não, hein. Não me flincha de novo, não, palhaço. Tu é palhaço, Bobassauro, tu é palhaço. Tu é palhaço. Ah, não? Caramba, galera. Ele está comemorando o malandro ali. Ok, malandro, ok, malandro. Vai parar com essa palhaçada agora. Vai parar com essa palhaçada de flincha. Vai parar com essa palhaçada de flincha. Agora, Slugma, favor. Fazendo favor, né, Slugma? Fazendo favor. Não, galera, ele deu três flinchades seguidos na porcaria do Redbutt. Eu nunca acertei três flinchades seguidos quando eu dei Redbutt. Nunca aconteceu isso. Ok, mas agora, galera, tem que ir. Se não for, eu morri. Se não for, eu morri na próxima. É só isso que vai acontecer. É só isso que vai acontecer. Vai lá, Slugma, por favor, Slugma. Você não está flinchado agora. Você não está flinchado. Ai, caraco. Até que enfim, né. Ok, ele perdeu o ataque. Eu vou me embora, galera. Eu vou me embora. Tchau, tchau. Eu não acredito, galera. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, não. Que azar escroto do... Tá bom, hein. Tá bom. Esse foi o maior azar da terra, galera. O maior azar da terra que eu poderia ter. Não vai dar. Não vai morrer. Não vai morrer. Deixa eu atacar aqui só pra... Não vai morrer. Não tem nem o que fazer, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui de Pokémon. Vamos trocar. Vamos trocar de Pokémon. Vamos colocar o Venonete. Vai lá, Venonete. Vai lá, Venonete. Volta, Slugma. Que... Slugma. Não, Slugma. Tá tudo errado. Se eu fizesse tudo errado, Slugma. Caramba, rapaz. Jesus Cristo. Que coisa tão errada, galera. Meu Deus do céu. Tu... Tu anjumento, Slugma. Ok, desculpa, Slugma. Desculpa, mas você me deixou puto. Me deixou puto. Você me deixou assim, mulher de puto. Slugbomb. Ele não tem nenhum golpe tão efetivo assim, galera. Contra o Bulbasauro. Mas vamos ter que trabalhar aqui no que tem, né. Vamos ter que trabalhar no que tem. Mas Jesus, toma conta, hein. Foi o pior desempenho de sempre. Vamos lá, Slugbomb. Aqui na porcaria do Bulbasauro. Foi até um bom dano ali que deu nele. Pelo menos isso, né. Outro Headbush. Só apelando, né, galera. Só apelando nesse Headbush. Nessas cabeçadas, grota. É bom que o nosso amigo aqui não ficou flinchado, né. Nenhuma das vezes. Até porque ele não teria que atacar, né. Ele ataca primeiro. Isso é uma facilidade. Vamos lá, então. Venonete. Vamos lá, vamos matar esse Bulbasauro. Morre, desgraçado. Morre, Cocosento do cacete. Vai pro capa. Vai lá, vai lá. Vai lá catar coquinho na praia, palhaço. Oh, meu Deus do céu. Até que enfim, né, galera. Venci esse bicho chato. Apareceu agora uma Rip. Que não deve ser super efetivo contra inseto. Eu não tenho certeza, mas acho que não é, galera. Acho que não é. Vamos então a Slugbomb. Vamos de Solar Beam, galera. Vamos dar logo um golpe matador nele. Vamos juntar energia e tomar Solar Beam no meio da cara. É assim agora. É assim nessa violência. Agora eu tô irritado. Agora eu me irritei. Que o Magma, ele cheirou... Magma não, Slugma. Ele cheirou drogas ali. Ele fez uso de álcool e maconha misturados. Então complicou tudo aqui pro meu lado. Vamos matar logo esse Marip no Solar Beam. Será que, galera, dá pra matar em uma só? Vamos ver se vai... Qualquer jeito dá um bom dano, né? Já dá um bom... Ai, caraco. Deu um dano bem... É, devia ter dado outro golpe, eu acho. Que eu vou morrer agora na base do Shift, né? Devo morrer? Devo morrer? Morri, de fato. Mas não é tão preocupante. Não é tão preocupante assim, porque... Eu tenho um Pokémon resistente contra elétricos. Eu tenho sim. Eu tenho sim, Marip. Eu tenho uma arma contra você. E eu estava preparado... Para o seu uso de Pokémons eletrificados. E o querido amigo Darren, o guitarrista. É, Darren. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver o poder agora do Jig. Você vai ver o poder do Jig. Comigo é na base do Jig. Vamos lá. Vamos carvar um buraquinho aqui, Larvitar. Vamos carvar esse buraquinho bonito. Olha só o tamanho do buraco que o Larvitar abriu ali, né? O Larvitar não está para brincadeira, não. Abriu um buracão do cacete. Beleza. Claro que errou, né? E vai lá, Larvitar. Acerte esse golpe, Larvitar. Acerte essa porcaria aí, hein? Que hoje eu já estou meio traumatizado. Vou ter que frequentar. Vou ter que visitar a psicóloga amanhã. Vou ter que visitar a psicóloga porque eu estou meio triste. Depois desse desempenho triste. Humilhante do Slugma. Acabamos aqui com o malandro, né? Com uma rip. Maravilha. Vamos ver qual é o último. Galera, se for elétrico, vai ser ótimo. Oh, que beleza, pichu. Que beleza. Olha, galera, que fofurinha, hein? Que fofurinha. Agora as meninas vão torcer contra mim mais uma vez, né? Porque o pichu é muito bonitinho mesmo, eu tenho que admitir. Mas, meninas, não fiquem assim, meninas. Eu sei que vocês querem torcer pelo pichu, mas vejam o meu caso, né? Vejam como eu tomei porrada. Então, fique com pena do Dumb Gamer. Vamos lá, vamos lá, Larvitar. Hora de fazer o buracão. Faz o buracão aí, Larvitar, e vamos pro ataque. Ataque da vingança. Ataque contra a humilhação que nós tomamos no início. Ainda bem que o Slugma não morreu, né? Pelo menos isso. Vai matar uma só. Vai matar uma só porque o pichu é fraco, o pichu tem pouca vida. E é super efetivo, né? Então, é, matamos tranquilamente aqui. É, Darren. Vai ter que voltar pra sua carreira musical. Eu sei que não costuma dar dinheiro isso, mas vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Porque na batalha, você perdeu. Ok, galera. Vencemos agora o Darren aqui. Maravilha. Deixa eu dar o meu save maroto para partimos para o próximo desafio. Pronto, galera. Mais uma bad em nosso bolso. O nosso colete, né? Nosso casaco, como fazia o Ash. Era interessante, galera. Como o Ash levava as insignias dele. O casaco assim, ele abria. Tá. Não era muito seguro, né? Fazer isso, mas era interessante. Vamos clicar aqui em continuar. E vamos para a quinta, galera. Quinto a bad nesse desafio aqui da Charlie de Cooper. Que vai ser contra esse maluco aí que tá com muita cara de doido. Tá com muita cara de que ele é descompensado. De que ele queima dinheiro e come cocô. Mas tudo bem, galera. Vamos enfrentar o Curtis, que é um pescador. Tem tudo Pokémon, galera. De água. Aí eu me espalho, galera. Aí eu me espalho, porque eu tenho um Pokémon elétrico. E tenho um Pokémon de plantar. Então, acho que vai ser fácil, galera. Vai ser fácil aqui. O que quer dizer que vai ser difícil, né? Porque quando eu falo que vai ser fácil, vai ser difícil. Né? Porque eu fico contando vantagem. Eu sempre me lasco. Sempre. É sempre, galera. Essa é a regra. Se eu conto vantagem, eu tomo no brioco. Mas maravilha. Vamos escolher nossos Pokémon aqui. Yes, tudo ok sim. Tudo ok. E vamos para a batalha. Vamos para a guerra. Vamos para o fight. Vamos para a desinteligência. Vamos lá, Magnemate. Vamos lá, partiu aqui. Para sentar a mão nele. E sentar a mão neles. O Slowpoke, galera. Vai começar com o Slowpoke, que é lento, né? Vamos ver se o Magnemate é mais rápido que o Slowpoke. Ele costuma ser mais rápido que poucos, o Magnemate. Mas talvez que o Slowpoke seja mais rápido. Como esperado, né? O triste, galera, é que o Magnemate só tem um Chandra, né? E isso complica um pouco, porque ele erra bastante, como acabou de errar agora, né? Mas tudo bem. Surf não é tão efetivo assim, né? Contra o Magnemate. O Magnemate tem uma boa defesa. Até que tirou um dano ali, galera, considerável. O Surf realmente é um golpe forte, mas vamos lá, Magnemate. Agora tu acerta esse Chandra, Magnemate. Agora tu acerta, hein? Eu sinto. Eu sinto isso aqui no meu coração, nas minhas células, que você vai acertar agora. Beleza. Acertou. Ainda bem, galera. Ainda bem. É aquela questão, galera. É aquela questão. Se o Magnemate acerta, é uma só. É um Nihit KO. Para todos os pokémons dele. Se ele erra, é que vai complicar. Porque o Chandra é muito forte. Ele é super efetivo contra todos os pokémons dele. Acho que até contra esse Wooper aí. Então, vamos lá, galera. Vamos torcer aqui. Vamos cruzar os dedos. Vamos confiar na nossa sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cruzar os dedos. Magnemate. Tô contigo, Magnemate. Tô contigo e não abre. Tô contigo e não abre, Magre... Ai, Magre... Ah, não afeta o Wooper. Ele tem um Argin Quick, galera. Aprendido. Ok, ok, ok. Isso foi inesperado. Isso foi inesperado. Eu esperava o Wooper fraco. Contra o Magnemate. Mas eu acho, galera. Que é daqueles pokémons que tem umas junções malucas. Ou então ele não é de água. Ou então é uma pegadinha do malandro. Pode ser também. Por que eu tô com o Krabby aqui, galera? Ai, caraca. Eu escolhi o pokémon errado. Eu escolhi o pokémon errado. Que beleza. Tá ótimo, então. Já começamos bem, galera. Já começamos bem. Eu escolhi o Krabby. Eu queria ter escolhido a Sun Keren, não o Krabby. Mas tá bom, né? Tá bom. Eu dei aqui algum comando errado, né? Vamos então de Furcounter, galera. Vamos de Furcounter. Vamos ver se funciona pra alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá, Krabby. Eu sei que tu não é bom aqui, Krabby. Mas que jeito, né? Que jeito. Ai, caraca. Krabby, tu não desse nem dois danos na cara dele, Krabby. Tu não desse, sei lá, cinco de danos. Caraca. Isso não deu pra nada. Olha, galera. Começou a chover, hein? Começou a chover. O que não é mal pra mim, não. O que não é mal pra mim. Vamos então, galera, de Furcounter. Vamos de Stomp. Vamos de Stomp aqui, ver se é melhor. Vamos lá, Krabby. Stomp na cara dele. Stomp na cara dele. Dá aquele soco bom na cara. Foi até ok. Foi até ok. Não foi assim aquela coisa que se diga, Oh, que coisa maravilhosa. Mas tudo bem. Vamos lá. Flinchou, galera. Pelo menos flinchou o Wooper. Já é uma coisa, hein? Já é alguma coisa. Vamos aqui, mais um Stomp, então. Vamos lá, Krabby. Vamos lá, Krabby. Faça sua dancinha aí do Siri. Na marotagem. Olha só, galera. O golpe de ladinho ali do Krabby. Se flinchar de novo é bonito, hein? Se flinchar de novo. Pronto. Pronto. Voltei, voltei. Earthquake não é efetivo contra o Krabby. Não é efetivo contra o Krabby, Wooper. Senta lá, Wooper. Senta lá. Senta lá. Senta lá você, porque você está muito palhaço. Vamos então de outro Stomp aqui na cara dele. Porque agora vai matar, galera. Agora vai matar. Olha só o Krabby. Quem diria, Krabby? Quem diria, Krabby? Que você conseguiria matar um Pokémon que... Cujo efeito, cujo tipo, melhor dizendo, não é super efetivo receber os seus golpes. O que eu falei tem sentido? Não. Pareceu um bêbado falando agora. Não foi? Parecia. Eu sei que parecia. Olha, galera, um Meryl agora. Apareceu um Meryl que naquela época era um Pokémon apenas de água, galera. Não sei se vocês sabiam disso, mas agora ele mudou. Ou melhor, ele vai mudar a partir do próximo Pokémon, do Pokémon X e Y, e vai se tornar um Pokémon de água e de fada. Olha só, galera. Quem diria, hein? Quem diria, Meryl, que você se ia tornar uma fadinha. Que bonito, né? Que bonito. Que fofura. Que fofura. Basicamente, galera, a regra desses Pokémons de água quer dizer, de fada é que eles têm que ser fofinhos, bonitinhos, fofoletes, têm que ser realmente aqueles Pokémons que as meninas gostam, né? E, portanto, o Meryl vai ser um deles. Porque ele é um dos mais preferidos, né? Um dos mais escolhidos pelas meninas. Vamos usar agora o Crab Hammer, o Furcounter, vamos usar o Stomp agora. Vamos usar o Stomp, que ele está indo bem por enquanto. Vamos lá, Crab, mais um Stomp aqui. Não está aquela coisa contra o Meryl, né? Não está aquela coisa contra o Meryl, mas, é, galera, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Era aquela velha história, né? É o que tem para hoje, nós fomos nisso mesmo. Meryl começou a fazer chover, mais uma vez. Todo o poder dos Pokémons dele ali é fazer chuva, né? Fazer uma dança da chuva lá, estilo indígena. Mas vamos matar, galera. Vamos matar esse bicho aqui logo. Vamos matar esse bicho na base do Crabby mesmo. Vai lá, Crabby. Vai lá, Crabby. Não quero nem saber. Vamos matar na porrada, assim, sincera. Na porrada sincera, na porrada sem intervenções, sem telecoteco. E flinchou, galera, o bicho aqui. Já flinchou o bicho. Nada como o Headbutt lá do do Bulbasaur, né? Mas até que está indo bem. Até que está indo bem aqui, Crabby. Parabéns, Crabby. Você vai acabar aqui com a nossa batalha. Você vai vencer para nós, Crabby. Olha só quem diria. Quem diria? Vencemos o Meryl. E acabou, galera. É Tetra. Ou ainda falta algum. Não sei se fiz o cálculo correto. Acabou? Acabou? Acabou sim! Acertei nos cálculos para variar. E vencemos, galera. Vencemos mais um desafio. Olha só que beleza. Que beleza, cara. Tu está mais feio do que antes, cara. Tu está mais feio do que antes com essa cara de lamento. Agora que tu ficou mais com cara de maluco ainda, hein? Caramba, tem que ser internado. Você no manicômio e tem que ser já. E é isso. Agora vencemos. Deixa eu aparecer agora a próxima Badge, né? Porque é bonitinho a animação da Badge. Pronto. Storm Badge. E agora vamos para a última e derradeira batalha do dia, galera. Vamos lá. Espero que estejam prontos, galera. Porque vamos para a última batalha do dia de hoje. Vamos continuar aqui, né? Vamos clicar em continue. E vamos para a próxima competição contra essa... Nossa Senhora. O que é que está acontecendo hoje, galera? O que é que está acontecendo hoje com esse povo? Nossa Senhora. Só tem baranga. Só tem baranga. Só tem pessoa feia. Jesus Cristo toma conta, hein? Jesus Cristo toma conta. Eu sei que eu não sou bonito, mas esse povo aí está exagerando direito de ser feio. Nossa Senhora. É a Peg, galera. É a Peg. Nossa, Peg. Que isso, Peg. Tu pegou alguma doença, Peg. Ai, caraco. Vamos lá, então, enfrentar ela, galera. Que ela tem o que aí? Tem lutador, tem água, tem normal, tem voador. Caramba. Tem psíquico também? Nossa Senhora, galera. Tem de tudo aqui, a mulher. Vamos, então, fazer o que, galera, contra ela? Fazer o que? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Ela é... Fogo... Acho que fogo é uma boa. Acho que fogo é uma boa. Porque ela tem dois pokémons fracos contra fogo, né? Então, acho que fogo é um bom começo. Fogo é um bom começo. Tem também um Drauzi ali. Rubbers. Ramesh. Um elétrico, galera. Um elétrico também é uma boa aqui, talvez. Não é uma boa? Acho que é uma boa, sim. Vamos lá, Magnemite. Vamos lá. E para finalizar, galera, eu vou colocar quem para finalizar? Para finalizar, eu vou pôr... Um pokémon de água seria uma boa aqui? Não sei. Não me parece uma boa. Não me parece uma boa opção. Não me parece uma boa opção. Vamos colocar, então, quem? Quem? Quem vai? Vamos colocar o Larvitar. Vamos colocar o Larvitar. Porque ele... Não sei. Eu tenho confiança nele. Eu tenho confiança nele. Ele tem o espírito do vencedor, né? Nada mais genérico do que isso. Vamos, então, ver o que é que ele vai mandar. Vamos mandar logo o nosso Slugman. Espero que ele mande um Execute por ali, um Rohroth. Porque ele vai facilitar. Ou melhor, ela, né? Que a Peg. Mandou o Nidoran, galera. O Nidoran não é exatamente super efetivo contra nós, né? Então, vamos tentar aqui. Espero que ele não tenha nenhum golpe forte apreendido contra mim, né? Se não tiver, acho que temos vantagem aqui. Vamos lá, então, Slugman. Fire Blast. Fire Blast, Slugman. Eu quero ver fogo do Fire Blast. Eu quero ver fogo do Fire Blast. E é isso, cara. Vencemos em uma só mesmo. Matamos o Nidoran. É, Nidoran. Vá dormir com seus antepassados que estão mortos a sete palmas de chão. Vamos ver qual é que vem a seguir. Ah, galera. O que é isso, minha querida? Tá querendo facilitar mesmo, né? Tá querendo facilitar pra mim? Então, tá bom. Se você quer dar uma mata, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar, minha querida. Ele vai usar o Swagger, galera. Que é um golpe. Até onde eu sei que não dá dano, né? É, não dá dano, mas me deixou confuso. E tá me tirando... Ah, como é que fez aí? Mas, não sei. Acho que não me deixou confuso, apesar disso. Vamos então meter fogo na cara dele, né? Não tô nem aí pra isso. Mandou um Pokémon fraco contra o meu Slugman. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar todinho. Tomou todinho aí, vovó? É, vovó. Tá triste pra tu, hein? Tá triste pra tu. Vovozinha. Tá complicado, hein? Tá complicado aí. Essa vida de reumatismo. E de... Golpes na sua força. Temos agora, galera, um Pokémon ali que é o Tyrog. Que não é super efetivo contra fogo. Até onde eu me lembro. Então vamos tentar continuar com o Slugman aqui, galera. Vamos tentar continuar com ele. Se não der certo, não deu. Se não der certo, não deu. É um pouco da vida, né? É assim que a vida é. Outro Swagger, galera. Todo mundo sabe usar esse golpe aí, nos Pokémons dela. O que é que isso faz? Deixa eu ver aqui. Slugman... Ah, tornou-se confuso, galera. Ah, agora ficou confuso. Nem sempre ele fica confuso, pelo jeito. Mas algumas vezes, sim. Ainda bem que ele não tomou dando a confusão desta vez, né? Já foi positivo. E caramba, galera. O Slugman... Ele foi... O cara. Sabe o cara? Esse cara sou eu. O cara é que... Esse é o Slugman, galera. O Slugman foi o cara. Agora, parabéns, Slugman. Você se redimiu, galera. É a redenção do Slugman. Contra a velha baranga. Esse seria, galera, um bom título pra o vídeo, né? A redenção do Slugman contra a velha baranga. Que pena que fica um pouco longo demais. Mas se não ficasse, eu colocava no título mesmo. A redenção do Slugman contra a velha baranga. É isso, galera. Vencemos aqui o nosso último desafio de hoje. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo aqui no canal do Big Gamers. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem. Eu compartilho o vídeo. Que isso ajuda mais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiveram inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse e como outros. Que eu venho a trazer aqui no canal do Noob Gamer. E no próximo vídeo, galera. A tão esperada final da Challenge Cupi. Um abraço. Um abraço e fui. Chupa, vovó.